Olá pessoal, espero que tenham gostado do meu primeiro vlog. Vou partilhar então desta vez todos os meus treinos que eu tenho feito durante a semana. Penho... não, não, não. Espero que tenham gostado... não, não, não. Este é o vlog número 2. Espero que tenham gostado do primeiro. Não podem ser muito duras críticas porque, como eu disse, foi o primeiro e isto é tudo uma curva de aprendizagem. Mas desta vez vou partilhar com vocês os meus treinos, aquilo que eu procuro trabalhar em casa. Como sabem, durante esta quarentena aqui em Portugal as praias estão fechadas, ou seja, não podemos surfar. E daí o trabalho em casa tem sido super importante. Espero que gostem e mantenham-se ativos. Tudo o que é preciso para fazerem estes treinos é um colchão, um elástico, duas bandas elásticas e um peso de 15 kg. Começo todos os meus treinos com a minha rotina de flexibilidade. Adoro-me sentir ágil, levezinho em cima da prancha e, principalmente, em manobras que eu gosto e quero começar a trabalhar, sinto que é uma grande ferramenta para mim. Música 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 Pessoal, é isto por hoje, começar a segunda-feira assim. Não está nada mal, especialmente depois da Páscoa, cheio de ovos de esclato na barriga, não vou mentir, mas já deu para queimar alguns e espero que vocês tenham gostado. Hoje foi basicamente tudo à volta de core, estabilidade, bacia, tornozelos, ombros, são tudo zonas do corpo que nós usamos muito no surf e em vários movimentos do surf, por isso acho que foi um bom treino. Música Música Dia 2 de treino, terça-feira, hoje é um full body workout com foco em especial nas pernas, vai ser difícil na mesma, vai custar, estou com um bocado de preguiça, mas bora lá fazer isto. Música 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 Este aqui já ninguém nos tira, faça chuva, faça sol, está feito, por isso bora lá, até amanhã pessoal! Não digam a ninguém, mas isto é o surfer bowl. Framboesa, manga, iogurte grego, um bocado de açaí em pó e a seguir uma granola com chocolate. Não é do mais saudável que há, não, é mais ou menos. Sei que disse que ia gravar 4 treinos, ia gravar os treinos todos de cada dia da semana, a verdade é que são todos super semelhantes, por isso eu deixo-vos aqui estes dois. A chave é a consistência. Agora conversar. E para cardio. A chave é a consistência. A chave é a consistência. A chave é a consistência. A chave é a consistência.